Deixa eu ver o seu. Três dias, se ferrou. Não, velho. Amanhã eu tenho educação física. Será que quanto menor o tempo, melhor o poder? Será? Agora eu quero testar. Olha, o vermelho é três segundos. Eu vou tomar. Tá. Tá. Você ficou bonito. Sério? Ah, agora ficou feio de novo. Tá, mas agora qual que eu tomo, hein? Tomo amarelo. Eu devo ficar rico? Já sei. Corre lá na cozinha e pega um pó pra gente dividir, então. Boa ideia. Vou lá buscar. É pra hoje, hein, Luquinha. Calma, uma hora eu chego.